Reabriram alguns, mas fecharam mais do que reabriram. E cada vez mais essas pessoas estão se afastando do futebol. O futebol está em crise por isso também. É muita lei em cima de um presidente. Ele já é um abnegado, pega a palavra tua, ele vai lá, bota dinheiro nele e vem toda a responsabilidade por cima dele. Ele está ali prestando um serviço à comunidade, à paixão clubística. Ah, se morrer um até um quilômetro distância do estádio, a responsabilidade é sobre o presidente do clube. Ele está lá fazendo um favor, prestando um serviço, deixando a empresa dele, deixando a família, deixando o lazer. Aí eles fazem um tipo de lei dessa. Se dá uma briga a um quilômetro do estádio, é punido o responsável, o presidente do clube. Então, são por tantas responsabilidades que eles estão passando, o pessoal que ganha bem lá em Brasília, que já fez uma lei para aparecer, que as pessoas que ajudavam os clubes estão se afastando. Hoje eles vão na poupança dos filhos do presidente. Fica uma dívida no clube, eu conheço um presidente que foi na poupança do filho dele de dois anos. Eles vão no patrimônio particular dele. Então, essas pessoas estão se afastando e, consequentemente, a crise ainda é maior. Não, não deve ser feito, mas ainda é feito. Entende? Porque os dirigentes do interior, que têm a responsabilidade, têm um nome a zelar na cidade, e que as pessoas dizem, não, mas o fulano está lá no clube, esse cara, ele é de fé, ele paga a conta. Daí tu não pode deixar o teu nome cair no chão. Então, os dirigentes acabam se expondo. Eu conheço dirigentes, eu não vou citar nomes, mas aqui, clubes de roda, Gravataí, Campo Bom, por aí afora, que os dirigentes bancavam os clubes. Mas eles cansam, acabam quebrando as suas empresas. Novo Hamburgo mesmo, aqui a gente pode... Quebrando as empresas e falando o próprio Chico Noveleto. Diz, Maneca, cuidado, hein? Não seja um fulano de tal. Porque o Chico Noveleto é muito meu amigo, é um cara que eu gosto, eu respeito muito. E ele veio e me disse, Maneca, cuida, hein? Não seja um herói. Faça a coisa. Porque ele sabe das nossas dificuldades, porque ele nos ajuda muito. Quando nós precisamos de uma mão amiga, nós vamos na federação, o Noveleto sempre procura nos dar uma palavra ou uma mão na hora certa. A pessoa tinha dinheiro, chegava aí, ah, vou fazer a presidência, e pronto. Ele bancava o dinheiro, bancava, e em termos do mandato dele, ele cansa de botar dinheiro, junta as malas e vai embora. E o clube fica, esperando outro patrocinador que venha pagar as contas. Quando na realidade, deveria ser administrado de forma mais gerencial, mais administrativa, não pegar o dinheiro e botar, não é a solução dos clubes. Porque quando ele vai embora, vai ter que arrumar outro para botar. Se ele deixar organizado, arrumado as coisas, seria mais fácil. Nós tivemos alguns abregados, sem citar nomes, tivemos alguns abregados. Chegamos a formar um conselho executivo de futebol. Eram em torno de uns 15 membros. todos eles ajudavam financeiramente. E eles foram cansando. A própria torcida, eu já volto a repetir, pela influência da dupla granala, não prestigiava muito o clube, 15 novembro. Não prestigiava. comparecia no estádio, fazia a sua torcida. Mas, pelo lado financeiro, não houve prestígio. Muito pequeno. Eu cheguei a formar um grupo de torcedores, eu não me lembro como eu denominei isso, torcedores da Vante 15. Para cada um contribuir com um pouquinho. no começo foi legal, mas logo, logo ali adiante, a coisa morreu. Aquelas pessoas dedicadas ao clube, aquelas pessoas que a gente sabe, que eu passei por isso aqui, as pessoas antigas aqui, realmente isso aí está terminando. Essas pessoas, esses jovens, eles não estão mais pensando em assumir o clube. Na Imoré aqui, fica difícil. O próprio Novo Hamburgo, isso também é uma dificuldade, quando tem que assumir um presidente, é difícil procurar essas pessoas. Isso com o tempo, com o tempo, realmente vai acabar. Mas aqui na Imoré tem, tem pessoas ainda que têm vontade de assumir o clube. Tanto é que o Paulo Costa aqui era uma pessoa que estava há muito tempo pensando em ser presidente, estava nessa batalha aí e realmente conseguiu estar fazendo um trabalho bom. Mas é meio complicado, é meio complicado, porque se tu não fazer um trabalho direitinho, bem planejado, com os pezinhos no chão, tu acaba enviando o clube, entendeu? Porque se tu não cuidar muito aqui, a dívida está grande, não tem como, só tem que fechar mesmo e parar, parar com o futebol. só eu sei que eu tive clube, eu tive o São José. O Grêmio Internacional, eles acabam, quer dizer, tem uma música sertaneja que eu já dei, por exemplo, outra entrevista algum tempo atrás, o nome da música é Tá Bom, Tá Ruim. Quem gosta do sertanejo puro sabe do que eu estou falando. É uma música que diz assim, Tá Bom, Tá Ruim. Então, o Grêmio Internacional, parece que essa música foi feita em homenagem aos dois. Eles nos orgulham, eles nos pagam a conta, mas tá ruim porque eles roubam todos os torcedores. a última cidade a se entregar foi Pelotas. Eu tenho loja em Pelotas há 20 anos, até 10 anos atrás, tu não via uma camiseta do Inter e do Grêmio desfilando na Andrade Neves ou na Sete. Se tu botasse uma camiseta do Grêmio e do Inter, porque eles conhecem tudo, eles sabiam que tu era de Pelotas, tu era xingado. Eles te analisavam, não, esse cara não é daqui, deixa assim. Agora, se fosse Pelotense, tu era xingado de emprego no Calçadão. Isso aí, até lá está mudando. Até lá hoje, você vê desfile pra lá e pra cá de camiseta de Grêmio e Inter. Então, se eu dou o exemplo de Pelotas, foi a última a cair, imagina que nós na Grande Porto Alegre nós sofremos muito mesmo. Hoje, a rivalidade é o que fomenta a história da dupla. E a rivalidade é proporcional. Igrejinha deve ter tantos colorados quanto os gremistas e os clubes e as torcidas elas estão organizadas praticamente em todos os jogos. Saem caravanas, excursões pra arena ou pro Beira Rio. E a gente não consegue, a gente fez dois anos de zona de acesso e nenhuma delas a torcida conseguiu se mobilizar pra nos acompanhar em algum jogo. Uma, outra família, carro, mas a torcida no conceito torcida ela hoje está muito mais realmente voltada pra dupla-guernal. dificulta um pouco porque o pessoal puxa mais pra um Grêmio Inter sempre. Por quê? Porque tem futebol o ano todo, são competições de alto nível, né, mídia o tempo todo. Normal isso. Se o Novo Hamburgo tivesse essa mídia toda, né, estivesse participando de uma Série A durante cinco anos, você acha que não teria o menino que está na escolinha aqui, que está nascendo hoje, está se tornando adolescente, ele torceria pro Novo Hamburgo e deixaria de torcer pro Grêmio, pro Inter. Então hoje tem isso porque é o que tem de melhor, o pessoal puxa, porque tem um futebol de qualidade de nível, é um clube grande, um clube de massa que se transformou nisso também. E por que o Novo Hamburgo não pode ser uma estrutura como o Chapecó? É, né, Chapecó hoje também tem um torcedor que torce pro Havaí, eu torce pro Figueira, mas também torce pro Chapecó. Então é um exemplo, né, temos outros exemplos aí que a gente podia, então eu acredito que influencia muito, Gustavo, né, mas também eu acho que nós, o clube tem que oferecer mais pra conquistar esse torcedor. É, eu tenho feito um trabalho de tentar sensibilizar de alguma forma o nosso torcedor a se fazer mais presente. Nós optamos já há dois anos por transmitir jogos pela internet, se mostrou um processo viável, talvez pro futuro, mas o torcedor na arquibancada ele não acompanhou a evolução do clube. a gente, a gente em poucos jogos fez públicos que a gente pudesse dizer assim, bah, que legal, hoje o jogo tá se pagando. Em via de regra, a presença de público não paga o custo do futebol. Então, e o torcedor em geral, ele tá presente quando a equipe ganha. Só que daí nós nos deparamos o Igrejinha com uma realidade em que ele hoje tá chegando numa divisão de acesso com um orçamento 20% da maioria dos grandes clubes, talvez 30% do orçamento da maioria dos grandes clubes. De que forma o Igrejinha com um orçamento que tem vai ser competitivo na divisão de acesso? Realisticamente falando, dificilmente a gente vai ser competitivo na ponta. O que acontece com o torcedor? na medida em que tu perde, ele se afasta, ele não acompanha. Eu acho que é fundamental. É uma proposta que a gente, desde 98, quando a gente veio pro Novo Hamburgo, a gente sempre entramos através da escolinha, através do departamento amador. Temos várias conquistas que são muito importantes. E eu acho que pro futebol, principalmente nosso futebol do interior, a base, a escolinha é fundamental. Pena que a maioria não investe. Seria muito bom dar oportunidade para crianças, para jovens, poder se envolver com o futebol nas suas comunidades. Certamente seria muito bom para toda a comunidade, para eles, para os clubes e para todos. O clube do interior que não tiver categoria de base, que não tiver uma organização nesse sentido, não vai chegar. Só migrar jogadores para o gauchão, ou para ser lideio, ou para a copinha, custa muito caro. E tem que dizer a mescla. Por que que Grêmio e Inter sobrevivem com dificuldade? Com aquele número de torcedores, com aquele número de rendas excepcionais que é feita lá, tem dificuldade financeira, eles conseguem sobreviver e se manter aonde? Na venda de jogadores. O exemplo é o Grêmio. Quantos jogadores vendeu o Arthur agora? Por que que nós aqui não podemos também produzir um Arthur, um Everton, Cebolinha? É, a categoria de base foi, por assim dizer, um recurso para a continuidade do nome 15 de novembro no futebol. Esperamos que no futuro haja condições de voltar a fazer um belo futebol para a cidade. mas tem que realmente investir nas categorias de base como o clube está fazendo atualmente. Hoje a base não existe mais. A base é cara também. A base não se faz com pouco dinheiro. O pessoal vai fazer uma base, vou fazer com pouco dinheiro, não vai fazer. Porque ele vai jogar um campeonato gaúcho, ele vai ir para Erechim, ele vai gastar 8 mil, 10 mil numa viagem, mesmo sendo guri. Tem um hotel, chega lá, o cara não pode chegar a Erechim, vai sair daqui e jogar, chega lá, não levanta as pernas. Ele vai lá perder, né, cara? Então, tem que ser organizado. Fazer futebol no interior basicamente é conseguir envolver a comunidade, a tua cidade, as pessoas. E isso eu acho que é o grande desafio. O produto futebol, ele precisa voltar a ser interessante para a comunidade onde a gente está inserido. Eu, em alguns momentos, a base da motivação do nosso trabalho é deixar um legado para os nossos filhos, para deixar uma história para a cidade. A história bonita que o Igrejinha tem nas décadas passadas, eu pessoalmente não queria que fosse perdida. Então, eu me aproximei e trabalhei muito nesses últimos anos na ideia de que num futuro muito próximo eu possa ser apenas um torcedor de arquibancada e que o clube dê sequência no seu trabalho. mas hoje eu temo pela forma como o futebol está, de que talvez a gente não consiga ser profissional o suficiente. Talvez a gente tenha que se focar na categoria de base que é um custo menor ficar só na formação. Afinal, a gente gostaria de ser dentro do campo, mas é fora também. É complicado. Mas quem gosta do futebol é uma paixão que a gente está aí, né? Nós brasileiros não sabemos quando que é uma final de Copa há muito tempo. Temos chegado nas últimas Copas. Mas é. Quem está falando é que teve clube. Nada melhor do que eu. Hoje eu sou presidente da Ação. Mas eu tive clube. É muito difícil. Eu tiro o chapéu para esses caras. No fundo, eu tenho pena deles. Por isso que o Novo Eleto é 101% brigo pelos meus clubes. Eu acho que sim. Eu acho que se tu conseguir manter o segundo semestre é como se fosse uma, como tu falou, né? Final de Copa do Mundo conseguir manter. Porque é difícil. Como é que tu vai manter uma situação sem verba, sem dinheiro? Né, cara? Aí eu volto a falar o que eu falei antes, cara. Poderia ter um pouquinho mais de ajuda, né, cara? Para o interior, né, cara? Poderia valorizar um pouquinho mais o interior. Ou então não faz a competição para ninguém. Aí tu simplesmente faz uma competição e não dar uma ajuda, né, cara? O galchão é mais fácil de tu dar uma ajuda, né? Tem televisão, tem tudo. Mas tu poderia fazer um pouquinho no interior um pouquinho mais legal, assim, mais forte, né, cara? Dando essa ajuda. Então, tu tem que acabar entendendo o diretor de futebol quando o segundo semestre o presidente do clube acaba se fechando as portas. Claro, como é que tu vai fazer, né, cara? É complicado. Tu tem que correr atrás. Matar 10 leão por dia para poder... Como é que tu vai manter, né? Vou contratar fulano, fulano, fulano. Sendo que tu não vai ter dinheiro para pagar.